Soberano Deus, Altíssimo Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai amado, Pai querido, meu Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia em Tua presença. Obrigada, Pai, por todos os livramentos, Senhor. Gratidão, ó Deus, por mais um dia vencido em Tua presença, Senhor. Continue conosco, meu Deus, e nos proteja de todo o mal, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.